E aí pessoal do Bertoy, bem-vindos a Minecraft. Hoje o Bruce vai jogar e eu vou só fazer os comentários, beleza? Já deixa o like, se inscreve se não é inscrito, vocês vão gostar muito do vídeo. Vai ser uma série de atualizações e tudo mais que o Bruce vai fazer. Sim, mas galera, eu tô indo comprar um pet, eu acho que seja 1 a 4. E lembrando que essa, esse Minecraft é a versão 1.17, que tem aqueles peixinhos novos, né? Sim, mas eu quero comprar um desse. O Bruce vai manjar mais, vai. Eu quero comprar um desse, mas só que tá muito difícil encontrar um pet shop, tá lá longe, então eu vou ver, alguém disse, ó, deixa eu ver naquela casa, ver se tem alguma lojinha aqui. Cuidado aí com o buraco, hein? É, tem uma ravinha, tem uma ravinha. Nossa, tem um monte de lava ali embaixo, hein? Quase morri. Nossa, tem uma cachoeira de lava, eu vi, tá caçando dentro da terra. Moço, você sabe se tem uma lojinha aqui? Não. Agora vamos lá, eu tenho uma litra, então se eu conheço, pode... Esse é o nome da cavela? Não, esse aqui é um golem. Não, nem mal. Espada de metem. De netherite. Netherite. Vamos, é, o cara falou que tem que ir por aqui, ó, essa trilha. Ó, você sabe pra ver? Tá longe mesmo, hein? Tá longe. Eu vou lá ver o que que tem. Ai! Eita! Eita, o que aconteceu? Galera, pra você conseguir ir pro modo sobrevivência? É, ó, ele tá no modo sobrevivência, tá no modo criativo, né? E a gente teve que descobrir isso também, então a gente vai ensinar aqui. Se você quiser passar do modo criativo pro sobrevivência, ele vai fazer agora. Faz aí, Deus. Você tem que apertar o T, aí depois você tem que apertar o barra, é... Digitar gamers, game mod. É, G. Ó, já apareceu ali, ó, game mod, ó, clica, aí dá um espaço e coloca C de criativo ou S de sobrevivência? É, survival. Pronto. Isso aí é a gente pegar comida. Pronto, já tá aí como sobrevivência agora, ó. Deixa eu ver ali a comida. Isso aí é a comida? Uhum. Pronto, eu vou assadinho. Vê o livro de receitas, vê o livro de receitas. Às vezes é assadinho, porque eu tô com o aspecto de fogo. O Bruce já deu uma boa equipada na espada dele, na Arquiflash, né? Não, na besta, né? O que que era? A besta, né? A besta, né? O que que era? A besta, né? A besta, né? Ai, monstro! Esse bicho tem naiva na mão, é? É, não esquece. Vai! Porque ele explode, né? Aquele eu conheço. Pronto. Ele fez logo um buraco pra... Caramba! Mano, eu não manjo nada de Minecraft. Nada, 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 nada. Ok. Aí, ó. Tá aí, ó. Um já vende... Um vendedor, que eu acho que não é vendedor. Eu acho que não quero de loja. Olha! Ah! Isso aqui é de Insigno. Não é Insigno, é Insigno, eu acho. O cara falou, eu acho que a loja é errada, mas eu vou tentar comprar. Tá, esse daqui é de... É de um peixe. Tá. Isso aqui é o time de peixe. Deixa eu ver... Um pack de esmeralda! Ainda bem que eu trouxe dois. Vamos ver ali no próximo. Eu acho que é um peixe raro isso aqui. Não tenho... Eu não tenho o nome. Cadê ele? Na verdade são dois, né? Balde d'água? É, é balde na água. Esse daqui é o spawn dele, mas eu não sei que peixe é. Coloca lá que eu leio pra você. Não, não leio não. Hum. São dois packs, mas esse daqui tá atrapalhando aqui. Eu acho que eu vou comprar esse, porque é um pack raro. Ixi, tá mostrando que é ovo de papagaio, não é aqui. Eu digo que deu luz. Tá, uso polar. Invocação de uso polar? Ovo de invocação. Ah, tem um cavalo aí. Eu acho que eu vou comprar. Eu já vi. Eu acho que é um peixinho. Um peixe? Eu não sei o nome dele. Vamos ver. Vamos pegar aqui. Eu tenho que pagar, né? Deixa eu pagar aqui. Uma e duas. Pronto. Tá pago. Agora eu tenho que pegar aqui. Ah, você ganhou um balde de brinde, né? Quando você compra. Não. É um negócio. São dois packs de numeralda. É dois mil que eu paguei. Tinha um milhão. Tinha dois milhões. Prazerinho. Mas tá bom. E como você consegue essas esmeraldas? Não sei o nome. Eu... Eu trafo com os aldeães. É, tem como trocar. E tem como... Como que é? E também tem como... Sementes de trigo. É. E também tem como você pegar pelo modo criativo. Mas esse daqui é só pra mim conseguir fazer historinha, né? Não. Não. E se vocês deixarem muito like, eu faço uma parte dois só comprando e só melhorando as minhas armas. Vai ter sério então toda semana de Minecraft agora, hein? Domingo e... Toda quarta-feira Minecraft, hein? Toda quarta-feira. E domingo também. Até domingo também. Não. Domingo? Não. Não mesmo. Ó, eu acho que esses peixes aqui, ó. Acho que eu consigo trazer eles pra perto de mim. Não acho que é isso. Mas vamos lá. Eu comprei esse negócio. Olha aqui, tem um negócio gigante também. Vamos lá pra... Vamos ir lá voltar pra minha casa, né? Que tá lá na domina. Galera, eu cheguei aqui na minha casa. E eu... Só filmar! Foi uma queda no buraco. E agora? Eu não trouxe corda, nem arpel, nem escada, nada. Vamos ver onde é. Fogo de artifício, como você fez? Eu tenho a Elytra. Você usa a Elytra com fogo de artifício. Um fogo de artifício bem friso pra você voar. Tá bom? Tá bom. Agora eu vou se abrigar um pouquinho. Eu tenho muita coisa aqui, mas eu não tenho comida direito. Eu vou tentar caçar. Eita! Será que é aí? Um creeper. Aí. Não, ele não sai tudo. Ele sai mesmo. Eu não odeio isso mexer. Mas vamos lá. Tô tentando achar comida... Aqui ó. Aqui ó. O vento. Aqui ó alvento, mas não me comer né? Pra ajudar. Tá bom. Pra mim assadinho. Eu não vou comer agora porque eu penso não com monte. e aí você vai na onde agora? ó gente, é assim eu vou esconder aqui, eu vou colocar rapidinho no modo criativo para que eu não consiga ir comigo t barra de memórdia espaço c criativo agora eu vou pegar aqui comida o que que eu devo pegar rápido? comida? pra você? tem maçã dourada, tem peixe assado é pra você? ah, um peixe assado seria bom o que você quer? eu queria um peixe assado, depois eu queria comer também não, é pra dar pra sobrevivência, entendeu? você tá mandando ah, então eu sei, qualquer coisa sobrevivência é qualquer coisa, que alimente tá bom tá, então eu vou pegar a carne de oveira aqui e peixe vou pegar essas 5 e 4 porque é comida boa Tony, para! salvou o gato eu tenho um gato que o Anthony adora maltratar então, é assim mesmo vamos lá, mais um membro da equipe aqui ó, Bertoy, vamos lá é o Anthony, meu irmão ele tava maltratando o gato e a gente pegou ele pra ele parar tá bom, vai lá tá bom, vai lá eu já pedi pra eles deixarem o like agora tá legal, tá de dia e não tá chovendo e nem nevando né antes de eu testar aqui o cachalote então, eu vi aqui porque o Adão falou ixi tá, eu já sabia o nome do bicho mas eu queria fazer suspense pra você tá, vai, não tem problema tem várias, tem várias, tem várias cores diferentes tem no cachalote vou colocar um aqui o azul é o raro olha quem apareceu olha só foi branco agora eu preciso pegar aqui pega o balde e já é água né não só coleta aí, pronto, isso daqui olha, chega dentro do balde, que louco vamos pegar mais sopra um dois ó, amarelo, bonito, amarelo hein peguei o amarelo e agora vamos pegar o... ixi mas vem até que tá cheio não vem por água já vem água né ih, já pôs água aí o que você não pôs lá embaixo ai, não deu, tá vendo já peguei faz um buraco assim, deixa eles na água, tipo um aquário é isso mesmo ah, aquele buraco já é essa aqui ó vou cavar mais pouquinho e eu preciso fazer uma... uma... como nós temos o criativo já pegou gente, eu tô indo pro criativo mais meses porque eu não preparei direito mas os aqui vou fazer eu vou fazer tipo aquelas piscinas de fundo, médio sei lá mas a água na terra ela não infiltra? vou colocar uma... não, aqui no manicurete é quadrado aqui no manicurete é... não entra, nem frio pronto assim aí, depois vou colocar uma cerca ó, aqui eles vão sair pra fazer na água porque eles saem mesmo entendi, depois uma escadinha entendi tá vai colocar água aí? vou deixar um pouco mais de fundo assim ó tá fundo demais eu acho tem porquê vai gastar muita água não, não gasto água só que eu tô no modo criativo agora vamos ver aqui ó aqui também tem um peixe mas olha bem rosa só vira um corte 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 ó, vira água infinita um corte aí ó ah, congelou? hum, aqui é gelo essa pedra aqui? não faz mais, vamos ver aí ó tá congelando nossa, que louco não tem como colocar alguma coisa pra esquentar ela? aqui no manicurete ainda não instalou isso uma lava? lava não, né? a lava tem alguma coisa que esquente a água tem alguma coisa vai virar uma fonte térmica entendeu? é águas termais eu sei como fazer isso só colocar lava perto e não volta mas aí os bichos vão morrer e se você fizer uma camada tipo de terra e uma camada de lava? tipo uma linha numa camada vai ficar vai ficar a lava aqui na metade e aqui terra e aqui água peraí, já sei o que que vamos fazer por baixo? tipo agora, só aí nesse buraco você coloca lava agora lava lava isso ai que vai morrer vai vai despertar e conquistou a proeza ui que queima olha você conseguiu uma proeza olha tá tá descongelando ai viu tá dando certo ó coloca mais uma camada tá bom pronto já descongelou e não vai congelar mais ali tá vendo? deixa eu jogar por volta deixa eu jogar por volta é só duas três camadas tá bom ixi mas tá aparecendo ah depois do tampo eita a ufa não ixi pegou o controle na água não vai destruir vai destruir vai destruir vai virar pedra né vai virar pedra ou até o visitino ainda não tá congelando mesmo que eu lavo aqui o negócio tá ainda congelando lava corrente só lava corrente olha meu lava corrente muito boa patrolar os amigos e ai conectamos eu vou fazer uma segunda camada vou deixar a água quentinha pros peixinhos hein vai dar uma hora eu já potei atravessado aqui ó não é não mas tá bom e eu vi que tá congelado tá congelando mesmo caramba tá congelando ainda estranho né não sei como revolver isso você cuidar deles é tirando todo esse cheiro cheiro põe eles aí põe eles agora eu vou em giro giro põe os haxalotes pra ver caxalotes não é caixa é haxa coloca a lote pra ver olha lá haxalote amarelinho caxalote é a baleia né é só isso é haxalote é a mobdic vou colocar aqui peixe raro depois um outro aqui na hora que eles são coloridos vai ser pokemon né tá aí ó olha da hora em dá pra fazer um churrasquinho depois né você vê esses peixes não droga carne carne de carneiro os bichos correm sabia o bicho corre não pode ver tá congelando aqui tá longe da lava ó tá congelando rápido você tem que colocar a lava tá dando certo porque não congelou mais pra cá ai pera aí como que eu vou tampar ai eu vou tampar agora porque eu coloquei os bichinhos antes da hora é isso daqui ai eu vou morrer você sai você sai você tá correndo perigo vai virar churrasquinho não vai virar rapaz esses bichos não comem esses bichos não droga carne se eu faço você quer grito mas tá bom vem que não droga pronto o rico ficou tudo escuro né é deixa ela aberta alguma coisa vem pronto eita o que aconteceu? ixi é por causa da é por causa da ixi ela tem que tampar tampa coloca alguma coisa que ilumina é é é é para escrever tocha é assim o 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 h é uma o o o o Tocha de redstone, que é uma vermelhinha, não é boa, porque ilumina pouco e os bichinhos saem fora da água. Não tem problema. Ó, tá tudo iluminado. Ó, tá da hora, hein? Oi, que louco, nunca vi. Teixinho brincando. Ainda tá congelando, né? Então tem que colocar a coisa. É, cadê? Ai, meu Deus do céu. Mas eles morrerem. Vai, não? Vai na lava, né, Rafa? Agora não congela mais. Ou será que congele? Ainda tá congelando, né? Será que já tá descongelando? Isso aqui tem gelo e ainda tá me parecendo que é um estrocho. Ô, bichinho, você tem que ir pra água! Água. É pra água. Ele tá achando que é uma vela, tá achando que é aniversário dele, dá pra dar a vela. Não é só aniversário, não é uma vela, mas é uma tocha. É... É... Eu ia fazer o mesmo? É... Destruir, por que você destruiu? Cerca. É, por que... Eu vou fazer o mesmo. Acabando que... Eita, pegou fogo na cerca? Ixi, eu acho que sim. Ixi, tá muito quente. Já vai quente, né Rafa? Eu acho que não pega mais fogo não. Agora vou deixar bem dois portões. É, portão. Escreve aqui, pra galera ver. P.O. Port. Portão. É isso que eu vou fazer. Pronto. Tá aí o aquário. Ah, peraí. Não é pronto não. Da hora seu aquário, hein? Ainda tem. Depois você faz assim, ó. Onde você possa ficar na frente do aquário com um monte de vidro assim e você vê os peixes no fundo. Sim, nós vamos ir melhorando. No próximo vídeo ainda vai fazer isso, hein? Aí vocês ficam espertos. Na verdade eu vou jogar um pouquinho mais. Vou melhorar ainda minhas armas. Mais, gente. E depois, quando nós voltar pra gravar, aí sim, vai estar tudo melhorado. Por isso que é minha. Fica legal, nossa. Ó, tá aí. Só ali, tá pegando fogo, ó. É, tá pegando fogo de pouquinho. Tá pegando fogo, bicho. Tá aí o aquário. Tá legal, né? Ó. Ainda tá congelando um pouquinho, mas... Eu acho que a água tá movimentada agora. Nossa, eu sei porque eu tô pegando fogo. Então fica pro próximo vídeo a continuação dessa história aqui, tá? A gente vai melhorar ele aqui, né? O Bruno vai melhorar. É. Ele vai tentar fazer um aquário assim, onde a pessoa fica na frente e vê eles no fundo assim, a cada hora. Olha isso. Que bicho é esse? É um fantasma, eu acho. Olha. De olho branco, meu. Deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo, hein? Tchau. Deixa o like. Tchau, tchau.